pessoal esse carretel aqui quebrou a peça essa peça aqui que fica essa outra pecinha aqui em cima de tanto ele rodar fica ai ó de tanto ele rodar e passar raspando nela ela quebrou então agora eu vou ter que fazer outra ai quando eu fui tirar aqui ó era pra me dar um acabamento aqui nesse eixo não dei inventei de bater quando eu bati ele quebrou aqui ó e também quebrou esse lado aqui ó onde estava na base em cima onde ele estava apoiado então agora eu vou ter que colocar o pedacinho ai e soldar de volta e dar o acabamento então é isso ai pessoal eu vou fazer a peça ai e vou mostrar pra vocês ai ela prontinha ai e também colocando ela no lugar e aí E aí o pessoal já fez a solda aí ó já coloquei a pecinha no lugar já sou dela aí ó agora eu vou dar o acabamento aqui por fora e também por dentro bem legalzinho aqui ó e também aqui na medida aí ó agora eu vou dar um acabamento vim aqui mostra a rua o pessoal já deu acabamento aí ó ficou na medida ficou show de bola agora eu vou só fazer a montagem dele tá aqui a peça já pronta ó encaixar ela aqui no lugar colocar o pino e tá prontinho aí pessoal vendo aí pessoal show de bola agora vou só dar um pingo de solda para o pino não sair aqui ó e tá ok valeu pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí e aí